... ... ... ... ... ... ... Obrigado, vocês se estiverem falando bem, se eu já estou aí. Isso me é muito importante, essa tona dirigia do artista que está no qual é uma matéria, e, às vezes, quando a matéria está um pouco perturbada, perturba o espetáculo e o ator, os atores, enfim, não só o espetáculo. Tem que se fazer um erro, ou tem que mudar alguma coisa que é para conseguir chegar até o seu espetáculo. E isso é o que você realmente, com o seu direito, se esforçar e se comportar. Antes de começar o debate, eu queria só falar uma coisa. Essa peça, Fábio Doso, está tão distante de vocês ainda. Fala de solidão, embora a gente de solidão tem idade, para sentir solidão, é muito seguro nas pessoas com maior idade. Mas eu acho que é um espetáculo que fala principalmente ao jovem. porque são vocês que ainda têm a oportunidade de não virar uma do nada entre os seus travinhos e as suas frustrações, de realizar os seus anseios e suas oportunidades. É verdade? Antes que seja tarde ou mais. A gente fala, não quer dar a se começar. Mas existem oportunidades que a idade não dá isso. Essa é, eu tenho tempo e a idade, eu tinha uma oportunidade. Com a Ana Ana, eu queria ser uma grande pai da Nina e não foi. Porque ela se entregou a casa, os filhos ao marido, as coisas que ela, com medo, não foi a luta, não batalhou. Não adianta, porque aí a gente, a vida da gente é uma só. A daqui, pelo menos, né? Então, a gente tem que realizar essas vontades, batalhar para ser aquilo que a gente tem a ser. Não é verdade? Então, só isso. Quer dizer, o Boris é tão distante. Tudo isso que a Ana Ana falou, é para vocês prestar atenção principalmente no idoso que a gente tem em casa. Eu costumo dizer que é difícil a gente adotar uma confiança no Brasil, mas pior é adotar um idoso. Quem vai no Brasil? Ele que é o perigo pra mim. Ninguém adota. Não é verdade? Então, eu acho que a gente, como a gente resolveu esse problema do idoso no Brasil, é a gente começar a perceber que eles estão próximos, né? Da casa da gente, dentro da casa da gente. Que é muito importante pra eles, eles são pessoas. E é importante que eles se entrem, que eles participem da casa da sociedade. É isso aí. Aplausos 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 5 a 2 minutos agora oi 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 E eu vi que o Paulo, por exemplo, não está aqui, e eu venho pela cena de um santo bote. Então eu estou pensando uma coisa, eu vou resolver o meu problema no bote, e estou pensando, é que eu estou falando, eu não posso parar de falar, né? Então é um exercício que você não tem para que jogar bola, e o João, 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 ele continua, é verdade, mas sozinho você tem que, por exemplo, se eu mesmo que do lado de cá alguém está pensando a eleição, ou eu sei que estou conversando, daí vai desenvolver essa coisa, entendeu? É mais fácil abandonar e ficar aqui não, eu vou à luta, eu faço para a pessoa que está conversando, eu vou lá, passo a peça para ela, para sentir, tentar conquistar de alguma forma. Eu acho assim, eu acho que, se eu estou fazendo isso, eu não posso deixar de pensar, de perceber, e eu não posso deixar de pensar o que estou falando. Então é um exercício que eu vou falar. A questão de emocionar, fazer aqui, é muito fácil fazer isso, né? Até cair no chão, no momento prático, as pessoas lindem, porque engraçadas, a gente vê alguém que ainda põe, a gente fica preocupado, mas a vontade é utilizada, não é verdade? Isso é normal, é do ser humano já. Então o que é mais fácil do que fazer funcionar? Porque você viveu a preparação, você viveu o clima, é muito mais complicado. E a dica que eu dou para quem está conversando, é que, em saber se a pessoa quer ser famosa, para dar a capa da Coutinho, para dar uma olhada das oito, ou ganhar de você, para dar uma olhada das oito. Ou a pessoa quer ser artista, é diferente de que hoje eu tinha ser famoso, do que ser artista. Ser artista é aquele que quer ser, o que quer fazer. Quer ter o palco, da mesma forma que deve ter a carateria, né? Enfim, quer que seja que tenha talento ou tenha a vontade de ser. Não simplesmente para ser famoso. São duas carreiras diferentes que as pessoas fazem hoje. Não confundir, ir a estudar principalmente. Existem vários cursos de teatro, que é o único jeito de você começar. Fazer um teatro para o Manu e estudando, que é importante. Oi! Como é que é? Como é que é? Eu não estou sendo difícil de levar na vida. É difícil. Porque a gente põe os preconceitos da própria família. Hoje, no entanto, na minha época, isso era complicado. Porque não tinha a escola da televisão, né? Hoje, a mãe e o pai... Ah! Minha filha também era no velho. Minha filha apareceu no Faustão. Então, é diferente. Vigou, lá tinha os pais da minha época, né? É... Achavam que fazer teatro... Hoje eu sustento a minha família, graças a Deus e teatro. É... Mas, evidentemente, na minha época, era muito difícil. Então, a gente encontra barreiras e a luta. Como eu disse, quando está, eu era um psicólogo. Batarei, batarei. Acabei com as estudantes. E fazer teatro é o que eu amo. Porque eu não sei fazer outra coisa. Oi! Vamos lá, rapidinho. Eu vou perguntar pra muita gente. Onde está? Sei que está vendo. Oi! Onde está? E pra outros seus projetos, você não espera quem você tem que fazer? Bom, essa peça... Vamos ouvir, gente. É, senão não entendi. É... Essa peça, a igreja surgiu de um caso de milírio, ao de um lado do outro, que é o Carlos Mecênio, que é o meu. E... Contou o que aconteceu com a senhora da rua dele. Ela pedia a peixoteiria e ela caiu no segundo dia do chão. Foi encontrar no quinto dia viva. E ele morreu em um hospital. Aí aquilo me impressionou. Ele me contou. Ele viu mais um só. O que passou na mesa dessa senhora, né? O filme da vida dele. E eu tinha dezesseis anos quando isso aconteceu. E eu escrevi essa peça com dezesseis anos. É... Impressionado com tudo o que tinha acontecido. E eu fui o amigo na peça. É... Quando eu me comentei, até hoje eu faço algo. Porque eu coloco uma meada no momento, né? É... É... Mas na parte realizada, na dramática, eu percebi o mesmo texto. Foi o Casperismo que eu mostrei. Oi. Bom... É... As duas coisas, né? A solidão, a frustração é o que era um batalhão, né? Que era o impulso pra... Pra realizar com suas vontades. É... Também tem a identificação, a família, né? É... Agora a solidão. É... É... A gente... Nada é garantido que a gente não vai ficar sozinho. Eu penso assim. Às vezes o... O casal tem vinte filhos, né? Senhor? E você pensa que acaba sozinho. Enquanto assim... Enquanto a vida da sua vida. E é uma coisa que você não importa também de estar comprando. Né? É... Eu vejo... Eu digo só, gente. Olha... Eu vejo que os filhos e catais são separados com os filhos já em nós. São separados pelos filhos, né? Fica com a mamãe, se liga com o papai, porque os dois não dá. E infelizmente é uma realidade. Né? E isso é muito complicado. Eu acho coisas, outras coisas. Foi... Mas... Tá aí? Se eu cair, eu já cair sem dar o papel? Se eu cair, eu já cair sem dar o papel? O quê? Eu cair, cair, algumas vezes... É... Eu vou fazer toda a vida. É... O carro que era no auditório E que eles não seravam ativo porque era um vídeo só de que o... Então eles já passei a ideia do outro lado. Eu cair, várias vezes, né? Mas, meu Deus, eu caí duas vezes antes da propaganda cair. É... Então se eu estou com uma coisa interessante, a palavra não cair na parte dramática, embora... É... Por exemplo, nessa hora que eu caio, quando não, não... Eu vejo que a plateia é um rio, não rio. Então eu... Eu já bato pra coisa dramática. Se eu vejo que a plateia é normal isso acontecer, Não adianta eu ficar fazendo uma coisa de público que ele tem o outro. Então... A tonelada também está uma desadinha até eu receber que a terra não mexe. Isso tudo é uma reparação que eu comei de um lado, não é verdade? É... Então esse dia, hoje eu já caí duas vezes, quando caí pela terceira vez na plateia, Eu já caí duas vezes. É... Não é. Eu já caí várias vezes. Quando eu fazia... Se me deram de automóveis, eu trabalhava com uma cobra em um lado, com uma cobra em um verdade. Eu escolhi o túnel, que era o... O sapato de madeira. E... Caiu. Eu e desmaquei a cobra na calca de bonecos. Então... É... Foi um horror. Já caí na guerra, sem caminh andos de videobidos. Foi a personalaa do saco de madeira. Foi uma das pessoas, falei, deram de um conducor na هنا, É nada e... Nesse topo da Donana, Quando ela fica atingir em São Paulo duas vezes. Da patéia, vai levantar para dentro de umョm. E... Isso me缘 T pra darแ uma duas vezes da com vocês. Foi igual a fazer. Quem quer agradecer好不好 eu parei também. Das corpi Bryurski, depois vendo que as opinions era da percepção da vida de dia dos céus. Bom... Éesch... Éителей... Esse é o problema zero, porque, por exemplo, hoje a gente tem tudo para nos cadernos, na direção de vocês, porque tem a violência, tem tantas doenças por aí. Então, é mais difícil hoje, a gente conseguir, no mês, que era uma data que você conseguiu ficar velho. Então, essa decisão acontece muito com a idade, principalmente na adolescência, que é muito difícil, o adolescente é o impossível de não aceitar. Teatro, por exemplo, a gente fica, meu Deus, como é que a gente vai fazer teatro com adolescente? Incantivo, eu acho que era o metilóico para ele, não quer ver. Adulto, vem sempre no meio, então é morosa, eu não quero ver aqui porque é um assunto que não é para ele. Então, é complicado, eu pedi, meu João, como você pode entender o que você dá, porque alguns palavrões que a dona fala, algumas escolas pediam para chegar. E eu não faço mais, porque eu tenho que tirar esse palavrões, porque eu não falo nada do palco que, em verdade, eu não tenho ouvido em casa, ou na televisão, ou na rua. Essa é a realidade teatro e trágica da vida. Então, eu não faço nada demais a ponto de chocar com essa peça uma criança ou um adolescente. Então, já que se eu tiver que tirar, porque eu já tirei várias vezes, é pior, porque até é uma forma de conquistar vocês. Não é verdade? Porque vocês se importam com aquilo. Eu vou prestar atenção no que é interessante prestar. O importante não é a palavra, o importante é aquilo que ela falou. E é uma forma de chamar atenção e segurar a ideia. Então, eu acho que é as idades, é difícil de se afetar com o adolescente. Por causa dessas pessoas voltando mais à música, a um outro tipo de coisa. E a gente, é a nossa função. Então, já é complicado essa idade, principalmente, aceitar o dobro. Não é verdade? Como a menina entrou no meu camarim, ela viveu em termos 14 anos, 15 anos. Chorando no final do espetáculo. E ela trouxe uma vontade de chegar em casa e ver a minha avó. Porque eu nunca vim para ela. Nunca, nunca vim para ela. Estou vendo várias minhas amigas, as minhas coisas. E aquilo foi toda a diferença que eu fiz. Então, essa rejeição, eu acho que, em geral, ou só do meu presente, os filhos... É uma questão também de formação do próprio brasileiro. Hoje, com a mulher de 40 anos, os homens de 40 anos, é velho. O tamanho do direito é velho. É velho. Qualquer menina de 22 anos vai estar em frente com a mulher de 40. Qualquer rapaz com 20 anos vai estar em frente com os homens de 40. Então, é difícil. A gente não tenha o mesmo hábito que no Japão, por exemplo. O ingosto é esse número de sabedoria. Entendeu? Que é respeitado. Aqui não se respeita. É uma coisa já de criança. Eu tento um pouco com essa peça. Levar, talvez por isso que há tanto tempo eu venho fazendo em favelas, em noções, em batos, em escolas. Porque eu acho importante. Não sei se eu consegui esse modelo se derrubando ao todo. Eu não sei a solução. Porque se não, ele já daria um hábito. Mas, eu acho que existe a rejeição. Eu acho que... O que mudou? O que mudou o idoso? O tratamento idoso se derrubou? Esses grupos de terceira idade. Porque são grupos que vêm se formando em flores, e... Como se chama? Em grupos, entende? Em... Em que é dança? Né? Tem o sério, tem o sério. Eu acho que é importante. Porque o idoso se derra. Ele... Eu vi um fazer um teatro, um outro tentando, um outro dançando. É importante ele sempre na sociedade. Ele continuar participando. Participando. É... É muito importante. E... Isso mudou. Porque na época, como você falou, né? Não existia esses grupos. Hoje, o idoso, né? Mas o idoso continua morrendo sozinho. Ele continua... É... 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 Eu queria, em cima disso, o Ronaldo Balou, como sabe a vez, vou agradecer a Alicia, que é a responsável do colegas, praticamente a direção. A gente tem um teatro. A gente tem um teatro. A gente tem um teatro. A gente tem muito responsabilidade, mas a gente faz essa frente de escola, o teatro da escola, ela cantou, embora já uniu um ano os convites para que os coordenadores e professores abriam a obra. Mas simpaticamente, ela confiou no nosso babado, porque ela já criou outras coisas, já criou no trabalho do Ronaldo Cebondo, então eu queria parabenizar, mas espetáculamente é para o jovem, para o presente. Muito obrigado, Alicia! e se nós tivermos mais tempo vamos continuar com esse debate temos mais tempo onde você está? temos mais tempo? tá, então dois minutos tem que 11 horas quase quinto, mais uns 10 minutos tá, 10 minutinhos esse menino é o que é? tá 20 minutos olha, eu já estou no meio do mês eu fiz pesquisa em ativos percebendo o comportamento de todos como é que eles se modem é um problema de respeito é, não e o importante o que eu me lembro que é difícil fazer a humana com cimento emocional era não tentar fazer uma caricatura né porque a gente vai fazer bateria a gente vai ter que é sempre a física mas não era isso era sempre uma verdade essa história era sempre existindo eu não queria fazer uma caricatura foi uma pessoa mais complicada né e ela fez engraçada porque é o mais pró-loco da verdade é, como 30 vezes para ensaiar eu faço a 24 horas oi, vamos lá agora flexível tá já já no segundo dia da batalha principalmente me arrouco e eu esqueci o que é que não vinha na minha cabeça o que é porque eu encomarava a ponta me estirando aquilo tentando fazer alguma coisa porque eu não podia sair de centro até lembrar e improvisar lembrar alguma coisa que eu pegasse o texto e aí continuar mas já esqueci várias vezes é normal sério a gente fala que eu não lembro quando eu não lembro é um horror foi que me dá foi que me dá que eu não estou bom é só entrar que eu disse para quem é Infelizmente, dado a minha realidade, eu aduei uma criança, eu aduei uma criança e não sou casado, eu aduei, ela já tem hoje 26 anos, ela tinha 4 quando eu aduei, eu era bem jovem, e hoje nada a ver, já tem muita alegria na minha casa, é uma grande amiga, trabalha em teatro também, é uma atriz, e como eu disse, ainda em criança é mais fácil de adotar, o idoso seria complicado, porque teve a mãe em casa, eu cuido nela. Já é difícil dividir a minha menina em dois anos, fez uma operação agora, teve que ser muito complicado, eu não queria noção de adotar o idoso, mas pelo menos na minha mãe eu faço tudo que eu posso fazer. Eu queria, você perguntou se o Dr. Ronaldo não adora muito, o Dr. Ronaldo, o meu artístico é, assim, de arco é meio louco, né, vamos dizer assim, são poucos atores, são poucas pessoas também que cuidam do idoso da própria família, o senhor senhor Mourinho, ele busca toda uma vez da mãe dele, ele está com plantas gravíssimas e saluzis, e antes disso ele muda de outras famílias também, que não podem dizer por si, mas eu digo que em toda pessoa que eu sou da parte agora, ele sustenta praticamente muito sobre isso, ele lançou muitos atores, ele mandou muitos atores, o Edmo no Rio, do Gravaal e outros colegas além, então eu acho que isso é uma tentação, é uma tentação, e eu dou muito pra falar com esse rapaz aqui eu acho que pode acordar e eu adoraria a doleira ah, vem lá ah, foi lá bom e aí eu queria essa profissão é, eu queria tentar o que ele é a minha vontade de ser artística e o que eu tenho é o que eu tenho muito pra conseguir viver isso e ser o amor agora eu vou dizer o mesmo como eu tenho que a arte que vai com a medicina que vai ter geraria eu digo já atrás foi lá lá, vamos lá vamos lá vai gritar vamos lá eu vou deixar pra frente o que você vai fazer é que a gente vai fazer com você não, gente, tem que salvo? não, não, não é a vez o que você vai fazer com você eu vou fazer com você olha, eu acho que eu não sei o que você vai fazer com você e vai fazer com você olha, ele realmente vai fazer o papel de composição que a gente costurou falar, ou seja, eu gostei do meu musical da minha forma de ser, do meu disco, que eu tenha que caracterizar essa personagem, eu fiz a Mariana de você por ter feito a musical da época, fiz o excepcional, eu acho que foi o mais que eu gostei de fazer, foi esse excepcional, que foi o trabalho que tinha que indicar, inclusive da Pai, em escolas, em salas especiais, e observando o comportamento, e me estudando todo o problema de juro excepcional, é um trabalho mais complexo, é um trabalho que eu gosto muito de fazer, agora, a gente se identifica sempre com a personagem, quando eu passei com a parte da minha vida, que eu estava com sorte, que eu estava com mil problemas de sentimentais, eu não conseguia fazer uma coisa que me machucava, entendeu? Então eu parei um pouco de fazer naquela época, a gente sempre se identifica com alguma coisa, né, no teatro, e a gente usa o monólogo da vida, ou seja, eu uso o meu monólogo da vida, 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 eu eu não sei de mãe, eu tenho a tristeza de mim, às vezes, até de mãe, porque é do ser humano, né, a intenção, a possessão, eu tenho os filhos, mas eu tenho os jovens, né, quando eu adorei a minha irmã, eu, na época, eu diria que ela tivesse um pai e uma mãe, então, da minha irmã, entendeu, eu disse que ela tivesse um pai também, Então, isso também, ele pergunta a gente que tem um sentimento de pai com ela, mas é mesmo. Então, essas coisas todas, a gente tem que ser um instinto de a Lui, a personagem e o artista. Isso não tem sentido ficar no palco também, tanto dele fazendo um espectáculo, sem ter um vínculo com a festa e com a personagem. Eu não consegui entender, eu nem pegava isso. Essa vez, o coloque é mais difícil, você não aparece de mim. Ah, tá entendido. Ela é que essa vez o coloque é mais complicado que você fazer, é mais difícil, não sei o que é. O meu baterrão é mais difícil. Como eu falei, você tem que fazer uma prova. Não aparece de mim, você não está na linha, está sozinho, entendeu? Aí, será que o vínculo está legal? Será que o lugar, como é que será, vai ser a aviação? E a luz do carregal hoje, se a luz está boa, o som que é bom, vai continuar. Você não tem, você está com mais uma conta aqui, se é um menino grande, a gente entra para a malha. Eu não vou dar a luz, eu não vou dar a luz, eu não vou dar a luz. Eu não vou dar a luz, eu não vou dar a luz, eu vou dar a luz, eu vou dar a luz, entendeu? Então, isso, eu vou dar o tempo, mas vamos trabalhar, essa sozinha. Aí, você, é como se você estivesse de uma liga, já não parte comigo, você tem que fazer. Eu vejo assim, é, fazer um nó, é mais fácil fazer uma festa. Ela tem a capacidade de você viajar, de você não ter muita gente, às vezes é a coisa que não quer fazer. Aí, você tem a capacidade de você viajar, de você não ter muita gente, às vezes é a coisa que não quer fazer.